Então, o Juca, conta aí pra nós o que você ia começar a contar, mas agora conta ao vivo, que é quando é que você aprendeu o que era raiz quadrada, você se lembra? Lembro, o que eu me lembro é que eu aprendi com a minha mãe, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, e era um dia de tarde, uma tarde ensolarada, no quintal da minha casa, lá no Tucuruvi. A gente tava no quintal tomando sol e conversando. E isso é uma coisa que eu lembro que minha mãe fazia muito isso comigo, de ficar conversando. E conversava assim, ela me disse depois que ela tinha o costume de conversar comigo como conversa com um adulto. Que ela nunca teve essa coisa de falar, Ela sempre conversou como se estivesse conversando com um adulto, conversas interessantes, o que fosse, entendeu? O que quisesse conversar, mas conversava mesmo, sabe? E eu lembro que teve um dia, não sei por que, a gente chegou nessa questão da raiz quadrada. Eu não sei de onde veio a pergunta, mas criança pergunta bastante, né? Então, pelo menos, quando o adulto responde, a criança continua perguntando, né? É. E acho que, imagino que depois de mais velho... É, na verdade, é assim, o ser humano pergunta... É, exatamente, o ser humano pergunta bastante, até que ele vai pra escola, aí encontra professores que dizem que perguntar é chato, né? Alguns alunos, né? Outros continuam perguntando, né? Nessa sala mesmo aqui tá cheio de perguntador. Ah, é verdade. Mas aí é isso, aí chegou nessa questão e, obviamente, eu não devo ter perguntado, mãe, o que é uma raiz quadrada, porque eu nem sabia que existia isso, né? Mas eu acho que a mãe deve ter mencionado o fato de existir uma raiz quadrada. Ou você pode ter perguntado alguma coisa. Algum problema que envolvia... Que envolvia a raiz quadrada, né? É, sei lá. Eu não me lembro exatamente o contexto qual foi, mas eu lembro que ela explicou. Ela explicou o que é a raiz quadrada. E a gente tentou descobrir de cabeça. Sim, mas como que ela explicou? É isso que eu tava te perguntando. Então, vamos lá. Ela primeiro explicou dando exemplos cujo valor da resposta é um valor inteiro. Certo. Então ela falou, ah, 4, 9... 4 é 2, de 9 é 3. Ela foi dando os exemplos, né? E aí depois ela me disse... E a raiz quadrada é de 2? Quanto é? Aí a gente pensou, bom, 2 não pode ser, porque 2 de 2 é 4. 1 também não pode ser, porque 1 vezes 1 é 1. Bom, se 1 ao quadrado é menor, e se 2 ao quadrado é maior, então deve ser alguma coisa no meio. Né? Exatamente. E aí foi essa abordagem que minha mãe usou. E minha mãe não é matemática, entendeu? Minha mãe não tem... Minha mãe é médica, entendeu? Só que ela sabe essas coisas, entendeu? É cultura geral, né? O que é uma raiz quadrada. É, hoje em dia... Minha mãe sabe. Sem querer ser chato, mas hoje em dia... Até talvez na época, inclusive... Você tá vendo como cultura geral, eu acho também que é cultura geral, mas eu duvido, cara, que os colegas de turma da sua mãe soubessem o que é raiz quadrada, cara. É. Duvido, cara. Duvido. É. Duvido. Ó, aí ela fez comigo, na prática, mentalmente, ou talvez com o telhado de papel, eu não me lembro mais, mas a gente fez o processo com um algoritmo mesmo de busca. Já, bom, então vamos ver. O que que tá entre 1 e 2? 1,5. 1,5. Então, quanto que é 1,5 vezes ele mesmo? A gente fez, não sei se de cabeça ou de papel... Ainda 2,25, né? Aí... É. E aí viu lá, mas é... 1,5 vezes 1,5 dá um só que falou, ah, é mais, é mesmo, não sei. É mais, né? É. É mais do que 2, então... Vamos... É que 1,5 vezes 1,5... 1,5 vezes 1,5 é fácil, né? Porque 15 vezes 15, você sabe quanto aqui é? Sabe ou não? É... 2,25, né? Mas por quê? De regra, fácil de saber. Pega qualquer número que termine em 5. Por exemplo, 15. Certo? Agora vamos contar. 1, 2, 3... O que que vem depois do 1? 2. 1 vezes 2. 2. E agora põe 25 no fim. Ah. 225. Agora vamos ver 25 ao quadrado. 1, 2, o que que vem depois do 2? 3. 2 vezes 3. 6. Põe 25. 25 ao quadrado, 625. 35 ao quadrado. O que que vem depois do 3? 4. 3 vezes 4. 12. 12. Com 25, 1.225. O que mais? Melhor tá sendo ver a cara dele. Eu tenho certeza que se eu botar todas essas sugestões... O algoritmozinho mental que você fez, se eu escrever ele algebricamente, como... é A vezes 10, A vezes 100, mais B vezes 10, mais C, descrevendo um número cujos algarismos sejam A, B, C... Não, não vale pra todos... Não, não vale pra todos... Vai ter uma expressão algébrica que vai dar essa regrinha. Sim, claro. Bem fácil. Mas ela não vale pra todos os números, né? São números cujo final é o 5. Essa regrinha especificamente só vale pra número cujo final é 5. Sim, sim, sim. Então seria A, B, C e 5. Isso. E aí faz a expressão algébrica da multiplicação, vai dar essa regrinha que você falou. Na verdade, você pode fazer A5, né? Aham. E aí você vai fazer A vezes A mais 1, 25. Certo? É. A ao quadrado mais... A vezes A mais 1, ao quadrado mais A. Exato, exato, exato. A expressão algébrica seria 10 vezes A mais 5. Por que 10? Tudo isso vezes... Ah, porque o A é o número. Ah, o A é o algoritmo. Vezes 10. É, que eu pensei o A número, né? É que não é 10. Se for 100, vai fazer a mesma coisa. Por isso que é A qualquer número. Então... Não, é que é vezes 10 porque é o peso. Não, não. Não é vezes 10. Não é vezes 10. A5, certo? O A5 ao quadrado é igual a A vezes A mais 1, ok? Vezes 100 mais 25. Aí sim. Eu acho que estava certo o que você estava dizendo. Não, não estava. O número A5 é expressado algebricamente... Não, não. Mas não para fazer a fórmula. É vezes A mais 5. Pois é. Mas não para fazer a fórmula. Você quer saber quanto é A5 ou você quer saber quanto é A5 ao quadrado? Você quer saber quanto é A5 ao quadrado. A5 ao quadrado é A vezes A mais 1. Tudo isso vezes 100 mais 25. Pronto. Essa é a fórmula. E aí tem os exemplos. Vamos supor que o A é 1. Então, A vezes 1 mais 1 dá 2. 2 vezes 100, 200. Mais 25, 225. A é 2. A vezes 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 100, 600. Mais 25. E assim por diante. Só que se você fizer A igual a 11, vai dar a mesma coisa. Que é 11 vezes 12, vezes 100, mais 25. É, não. Eu estou ouvindo isso aqui. Espera aí. Deixa eu ver uma coisa de botar. Eu estou achando o legal disso aqui. É ficar pensando. Alguém percebeu isso e fez o reverso. Para encontrar o método, né? Mas eu fiquei de gravar um papo uma vez. Antes de mudar de assunto, antes de mudar de assunto, porque eu tinha te falado antes de a gente começar a gravar, o assunto ainda é a raiz quadrada, né? Que a gente acabou indo para o quadrado de um número que às vezes facilita esse processo da raiz quadrada. Ah, sim. Não, mas a história da minha mãe é essa. A gente fez mentalmente, achou o valor, falou, não, mas esse valor é maior do que 2. Então, um pouco antes, um pouco depois. Entendi. A gente foi fazendo essa busca, aumentando a precisão da resposta e chegando a resposta. É, aí chegou em 1,4, depois em 1,5 passou, então 1,4 é menos, aí tem que ir para o segundo dígito e assim por diante. Ou seja, querendo ou não, quem me ensinou algoritmos foi minha mãe. Entendi. Então, a minha vida de programador começou com a pergunta, o que é a raiz quadrada de 2? Minha mãe me explicando. Ah, então é por isso que isso acaba sendo marcante. Ensinando métodos de encontrar na raça, na punha, o resultado. É, porque... Algoritmicamente. Com 5 ou 6 anos de idade, eu também aprendi raiz quadrada com o meu pai e a forma dele me explicar era assim. Qual era o número que multiplicado por ele mesmo dava tanto? Não, mas foi isso que minha mãe falou também. Ah, você não falou antes. Não, mas é... Ela explicou... É, mas é que se você lembra que era uma tarde ensolarada, eu lembro exatamente da frase, entendeu? Cada um lembra exatamente de alguma coisa. Assim como eu lembro também, eu estava conversando com a minha esposa, essa semana, inclusive, eu contei para ela disso. O primeiro dia... Ô, Juca, a gente vai sair do assunto raiz quadrada? A gente vai sair da raiz quadrada, mas vai continuar no Perguntas... Não, não, porque eu estava querendo gravar só o negócio da raiz quadrada, não queria continuar... Não, é um papo que tem a ver, tem a ver. Ah, então tá. Mas então eu vou precisar me ausentar durante alguns segundos. A gravação continua, mas eu vou me ausentar. Já volto. Tá, então eu vou mostrar para ele também. Deixa eu fazer as coisas. Tchau. 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 Já vai. O que eu ia te perguntar era, na versão 1.1 do Inkscape você não conseguiu ver o problema foi esse do 2577, também acho que não, agora que eu olhei para a câmera dele que eu estou fazendo limpa lá atrás o que eu vou fazer Tô de volta Ó Cretil Tá me ouvindo? Tô ouvindo Tá Deixa eu só Botar meu Minha câmera de vídeo Que eu vou mostrar a folha de papel Beleza Deixa gravando aí É que eu acho que você não entendeu A minha fórmula Quando eu falei A5 Eu não tô pensando que A é um algoritmo Um algoritmo não É um número qualquer É um número qualquer Pode ser 1, 2, 3, 1 algoritmo Ou pode ser de vários algoritmos Sim, tudo bem, isso eu entendi também Inicialmente eu não tinha entendido Mas agora eu entendi Quer dizer, agora não Agora há pouco eu já tinha entendido Já isso Entendi Deixa eu só botar a câmera aqui Porque eu Eu posso Deixa eu só trocar a câmera aqui Pra vocês verem a folha de papel É Aqui Eu tô vendo o mouse Não folha de papel Hã? Não, tem um mouse em cima Na folha de papel Peraí Tá Dá pra ver a folha de papel Né? Dá Não sei se vai dar pra ver O que você vai escrever nela Mas Vai dar sim Capricha no tamanho da letra Senão a galera não vai conseguir ler Tá Beleza Você Consegue botar em destaque isso? Tá Full screen aqui Tá Então O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar Que um número Cujo formato do número seja A 5 Sendo o A Qualquer quantidade de algoritmo De algarismos Onde o A pode ser qualquer coisa Né? Esse A aqui pode ser vários algoritmos Algarismos Então pode ser o número É 22 175 Por exemplo Né? Isso Então Onde A vale 17 Exato Né? Ou seja O A não precisa ser um dígito só Pode ser um número qualquer Isso Tá Tá com pouco foco aí em cima do Do que você tá escrevendo Ah é? Ah Deixa eu ver se eu consigo melhorar Isso aqui Deu uma melhorada Depois piorou Pode ser também Coisas da transmissão Né? Tá Eu vou Eu vou botar na tela ali Pra eu ver o que eu tô fazendo Entendeu? Tem como eu ver isso aqui? Isso Ok Agora tá 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 espelhado Ou vocês estão vendo direitinho? Eu tô vendo Tá É que pra mim tá espelhado Tudo bem É porque o JITSE E todos os programas de videoconferência Vocês espelhem Tá É outro assunto que a gente fala depois É Isso Então A gente quer mostrar aqui um número Desse formato A5 O quadrado mesmo Quando elevado ao quadrado Quando elevado ao quadrado Vai resultar Em A vezes No mesmo É No mesmo número que seja o valor A Multiplicado pelo valor A mais 1 Isso Certo Multiplicado por 100 Multiplicado por 100 Aham Somado 25 Somando 25 Que é 5 ao quadrado É isso que a gente quer mostrar Isso É isso que a gente quer mostrar, né? Exato Tá Pra gente mostrar isso Eu vou escrever esse A5 Na forma algébrica Que seria 10 vezes A quantidade A Certo Mais 5 Perfeito Tá? 10 vezes a quantidade A Mais 5 Perfeito Então aqui no número No número 175 Tá perfeito A vale 17 Tá perfeito Então 10 vezes 17 Dá 170 Mais 5 175 Perfeito Essa é a expressão algébrica Isso Aí Aí É O número desse formato Como é que é o nome disso? Produtos É A mais B ao quadrado Como é que chama? Isso aqui é o quadrado Isso aqui é o quadrado Vai ser Tem uma regrinha Isso Mas tem um nome disso Vamos lembrar esse nome A mais B ao quadrado Tem um nome Tudo bem Que se chama Produtos Não Tem um nome De 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 Porque eu já sei que vai dar A ao quadrado Mais 2 vezes AB Mais B ao quadrado Tem um nome isso Na matemática A regra que a gente vai usar é que Tanto faz o nome O que Uma propriedade matemática Que é conhecida É que A mais B ao quadrado É a mesma coisa que A ao quadrado Mais 2AB Mais B ao quadrado Perfeito Isso aqui é uma propriedade conhecida Não deu pra ler aqui no papel Mas Sobe o papel que melhora Não Tá bom assim Assim, né? É Então é que pra mim Tá ruim Pra mim tá ruim Por conta da minha transmissão E aí como eu que tô gravando Vai ficar ruim Ah, tá Entendi Então o que a gente vai fazer A gente vai aplicar isso aqui Depois ficou ruim No 10A mais 5 Então o 10A mais 5 ao quadrado Vai ser Vai ser 100A ao quadrado Porque é 10A ao quadrado, né? Certo 100A ao quadrado Mais 2 vezes O A A primeira parte Que é 10A Sim Vezes a segunda parte Que é o 5 Certo Mais O segundo ao quadrado Que é o 5 ao quadrado Dá 25 Perfeitamente Essa expressão aqui É a mesma coisa Que 100A ao quadrado Mais Quanto que é 2 vezes 10 vezes 5? É 100 100A Mais 25 Isso Poxa, mas isso aqui É a mesma coisa Pois é em evidência 100 em evidência E o A também 100A em evidência Vezes A Aqui pro primeiro E 100A vezes 1 Aqui pro segundo Exatamente Mais 25 Exatamente E a gente pode já ver Que é evidente aqui Que é a mesma coisa Que tínhamos falado antes 1A vezes A mais 1 Vezes 100 Mais 25 CQD Tá provado Tá provada a regra CQD Sempre funciona CQD Como queríamos determinar Vou demonstrar Ou demonstrar É Demonstrar Já estava determinado Só não estava demonstrado Exato Demonstrado É isso aí CQD não vem também De uma expressão em latim? É, certamente Muito provavelmente Essa semana Essa expressão Que eu não conhecia Eu não sei de qual Mas é latim sim É Mas é que foi Adaptada Pra o português Se fazia também Três pontinhos Não é? Ou alguma coisa assim? Sim Eu não sei se é três pontinhos Acho que é isso Ela vem do latim De quad Era demonstrado Ah, é QED, né? QED QED, verdade Bom Tá demonstrado Já podemos dormir em paz Sabendo que podemos usar Essa regra A vontade Exatamente Tá demonstrado Deixa eu Trocar aqui a câmera Aí Boa Ô Luiz Abre a sua câmera aí Ô Thiago Abre a sua câmera aí Pô Nerdices a toda prova Olha Olha Ainda tem A Mafalda Aí atrás Eu estou acompanhado De alguém Que não entendi Ô Luiz Não dá pra te ver Que você tem uma luz No fundo ali É a luz do Vamos mostrar o negócio Não, mas é o que a câmera A câmera calcula A luminosidade média E aí você fica Absolutamente escuro É o conceito básico De fotografia Que a luz tem que estar Na frente do objeto Que você quer Exato Pronto Nesse caso A luz está no teto aí Sim, mas a frente Do seu ponto de vista De plano, né? É Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Essa imagem Que tem atrás de você Ontem De você quem? Eu e minha esposa Tá, tem a imagem Da Mafalda aí Ah, da Mafalda Sim Então Ontem Eu e a minha esposa Tivemos um passatempo Interessante De noite Que a gente Comprou um kit De pincéis E tintas Pra aquarela E a gente fez Uma brincadeirinha Ficamos pintando aquarela Só pra passar o tempo, né? Curtia Um tempo juntos, né? Fazendo Fazendo as pinturas Eu fiz esse desenho aqui, ó Sim Esse desenho aqui É o macaquinho O Abu Do Aladim Né? A Disney E A minha esposa Fez esse desenho aqui, ó Ontem Que massa Que massa Que massa Que massa Tá muito bonitinha Agora Tem uma curiosidade Sobre esse desenho aqui Do Abu Que A minha esposa Tinha dito Que ia Que ia fazer aquarela Porque Enfim Ela queria fazer Alguma coisa Pra espairar, né? Pra relaxar No final do dia E tal E Daí ela falou Que ia comprar Um kit de aquarela E eu adorei Falei Eu quero fazer também Vamos fazer junto Né? E aí eu fiquei pensando O que eu vou desenhar? Aí eu pensei Ah, acho que eu vou desenhar O Sonic O personagem de videogame, né? E aí Passaram alguns dias Aí chegou o kit Pelo correio Aí a gente foi fazer E eu mudei de ideia E falei Ah, vou fazer o Abu Aí eu fiz o Abu Aí no final do dia Eu fui autografar Aqui embaixo Colocar o nome O nome e a data E na hora que eu escrevi a data 23 de junho de 2021 Eu me toquei De que Esse dia de hoje É o aniversário De hoje não, de ontem, né? O dia que eu fiz o desenho Na verdade é anteontem É, anteontem Agora já é amanhã É Mas esse dia aqui 23 de junho de 2021 É o aniversário De 30 anos Do Sonic Olha só Eu perdi a chance De fazer o desenho do Sonic No aniversário De 30 anos De lançamento Do jogo do Sonic Perdi a chance Você demonstra Que Em jornal antigo Para aqueles mais novinhos Era muito comum Na Wikipédia tem isso hoje Mas em jornal antigo Você comprava o jornal do dia E tinha as efemérides do dia Então você não leu as efemérides do dia Não Pior é que no dia Eu tinha visto E eu tinha falado Karine, olha que legal Hoje é o aniversário De 30 anos do Sonic E também Também Aniversário De nascimento De Alan Turing No mesmo dia Que massa Mas daí Na hora de fazer o desenho Eu esqueci E fiz o Abu Na verdade Porque o desenho Já estava feito O desenho Eu só pintei Eu tinha feito a lápis O desenho Alguns dias antes Então eu só fiquei sabendo Que o Sonic Ia fazer 30 anos Depois de já ter feito o Abu De já ter tomado a decisão De não ter nem voltado A pensar a respeito disso Mas enfim Aí eu Conversando com um amigo meu Ele falou assim Bom Agora vai ter que fazer Fazer no dia seguinte É Ele falou assim Só daqui Só daqui 10 anos Aí a minha resposta Foi a seguinte O Abu Do desenho animado Da Disney Também é da mesma época É 1991 O Sonic O Abu É setembro De O desenho Do Aladdin Da Disney É de Acho que setembro De 22 Setembro Como coisa assim 27 de setembro De 1992 Então ainda vai chegar Os 30 anos Do Aladdin Então eu prometi Que quando O desenho do Aladdin Fizer 30 anos Eu prometo Que eu desenho o Sonic Pra equilibrar As forças Do universo Não tem A nerdice Não tem limites Mas agora voltando Pra raiz quadrada Você lembra Luiz Você lembra Juca Você lembra Tiago Como é que calcula Raiz quadrada No papel Com o método Eu era muito ruim Eu era muito ruim De raiz quadrada No colégio Eu até hoje Pego a calculadora Pra fazer Não Porque não é É uma Tem mais de um método Mas acho que o método Normalmente explicado Eu não lembro direito Também Mas eu lembro que você tinha que pegar O número Aí pegava depois Dois dígitos E fazia umas somas E umas substrações As multiplicações Eu sempre fazia Na força bruta Eu ia Sair multiplicando Isso aqui É mais provável Que seja Número maior Aí ia fazendo Então Mas Eu acho que eu faço Na força bruta Mas de outra forma Inclusive Isso dá pra dar Uma explicação Bem interessante Que eu acho que Tem tudo a ver Com o nosso papo nerd Aqui Que é o seguinte Esse exemplo Do quadrado Do A5 O Juca fez E fez um método Algébrico Que demonstra Aquela história toda Esse algébrico Esse método De calcular Raiz quadrada Desse jeito É o que é chamado De cálculo numérico Porque aí você põe Um sistema computacional Se você vai fazer Na mão Luiz Demora muito Mas se você fizer Um sistema computacional Você não precisa conhecer Uma fórmula algébrica Pra resolver um problema Você pode fazer Por um algoritmo E o cálculo numérico Faz muito isso Então Você poderia pegar E simplesmente fazer Essa conta Da raiz quadrada De 2 Você pega O número inferior A 2 E eleva ao quadrado E passou Então é menor Eleva ao quadrado Passou É menor E esse processo Se repetindo Que você vai chegar No número Da raiz quadrada Demora um tempo Eu me lembro Eu me lembro Que na disciplina De cálculo numérico Na faculdade A gente aprende Vários desses Estudava vários métodos Eu tenho o método De Newton Isso Você calcula Você vê o Epsilon Que você vai usar Para ir convergindo E para saber Se converge ou não Exatamente Tem o lance da reta Inclusive Já que você falou De coisa velha Eu já gravei um vídeo Para falar Sobre isso aqui Um pouco Sobre a minha história Nos computadores Mas foi justamente A primeira disciplina Que me colocou Em contato Com qualquer coisa Próxima ao computador Foi cálculo numérico E a gente implementava Algoritmos de cálculo numérico Em Fortran Que foi portanto A primeira linguagem De programação Que eu tive contato Isso foi lá Na FEI Faculdade de Engenharia Industrial Na disciplina de cálculo numérico Lá que eu não lembro mais O número Mas Foi lá Acho que era MA111 101 Não sei Porque as disciplinas Na FEI Tinham tudo MA Porque era Departamento de Matemática Aí 01 Porque era bem básico Aí depois tinha 101 E por aí afora Ou 111 Ou alguma coisa parecida E era isso aí Então tem uma porção Inclusive as sequências Por exemplo A gente aprende em cálculo numérico As sequências Porque Nas calculadoras E mais Não só nas calculadoras Nos processadores É cheio De Dessas coisas embutidas Lá dentro do chip Para Esses algoritmos Estão ali embutidos Para fazer As contas Então nos chips De hoje Que tem lá Quando eu comecei A usar computador PC Lá em 1980 E Muitos Tinha uma história De você comprar Um computador E como eu Queria comprar Um computador Para usar o AutoCAD Precisava comprar Um computador Que tinha O coprocessador Aritmético Que hoje É Hoje é embutido Junto E tal Enfim E é justamente Nesse coprocessador Aritmético Que tem Essas sequências Sequência disso Sequência daqui Então tem Para N dessas operações Tem essas Séries Na verdade Não é sequência É série Que se chama Que 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 Eu sou aqui E o Pikachu Ah Sou aqui Deixa eu usar 30 anos e dois dias Olha só 30 anos e um dia Tá Tá conservado Tá conservado É Mas esse é novinho Esse aqui eu comprei no Japão Lá em Akihabara Que é o Tipo a Santa Efigênia do Japão Nossa Imagina como é que é Santa Efigênia do Japão De Tóquio De Tóquio Santa Efigênia de Tóquio Então tá aqui Tudo isso Porque tem muitas Santa Efigênia no Japão Aquela é Deve ter Mesmo em Tóquio Deve ter várias Santa Efigênia E esse aqui Que é É a Santa Protetora dos informáticos Santa Efigênia Em Akihabara É Não Em Kebukuro Que era o bairro onde eu tava hospedado Tinha Um Uns fliperamas Que eu tava indo lá Pra jogar E nos fliperamas Tinha aquelas máquinas de garra Pra você pegar os bichinhos Sabe E aí eu tentei pegar Uns Uns sonics lá Só que tava muito difícil pegar Eu falei Pô Tô gastando tanto dinheiro aqui Tentando pegar o bichinho Eu não compro logo Aí Quando eu tava em Akihabara Que é tipo Essa Santa Efigênia de Tóquio Eu fui numa loja Chamada Super Potato Que é uma loja Só de videogames antigos Eles tem Vende cartuchos de MSX lá Na loja Na vitrine Tem uns cartuchos de MSX Tem Tem um Um monte de cartuchos De Nintendo Super Nintendo Enfim De tudo Qualquer coisa E aí Tinha os bonequinhos Eu comprei Esse Caiu aqui a parada Caiu todo mundo Ou só eu que caí Só você caiu Então tá Mas já voltou Quer que eu repita Então Vou repetir pra vocês Esse Pikachu aqui Ele tá vestido De piloto de avião Hum E ele tem aqui Na roupa dele HND É a sigla Do aeroporto De Haneda Que é o aeroporto De Tóquio Internacional Que legal Que legal E esse Ouvi dizer Eu não sei se é verdade Mas eu ouvi dizer Que só vende no aeroporto Isso aqui Eu comprei Quando eu tava indo embora Tava voltando pro Brasil Eu fui lá Tinha uma máquina Dessas de Vending machine Tem uma tela de toque Grandona Que você vai navegando Num banco de dados De imagens Dos bonequinhos Que eles tem Tem as imagens Dos preços Eu escolhi esse Botei lá as moedinhas E aí ele derrubou a caixa Inclusive a caixa tá aqui Deixa eu ver só Uma moedinha Quer dizer que isso não é caro É isso? Um monte de moedinha Mil e cem moedinhas Ela é amarela Amarela com branca É meio difícil de ler Mas agora que vocês conseguem ver Dá pra ler Bom, por isso que de japonês Também não vai conseguir Ué, por quê? Quem disse que eu não sei japonês? Ah, não sei que você saiba japonês É, eu não sei japonês Ah, era por isso que você não conseguiu ler Não, cai essa caixinha, cara É muito louco, né? Muito da onda Muito da onda Bonitinha, né? Eu nunca fui fã de Pikachu Mas é... Sim, achei bonitinha também Então, já que você contou essa... Souvenir Eu acho que eu já falei isso pra você Num outro papo maluco desse Eu acho que eu falei isso pra você Acho que foi até numa pós-live Do... Do... Happy Hacking Video Blog Que... Que um dia eu tinha, acho que uns 13 anos E eu não me lembro onde eu estava Não sei se era um consultório médico Ou qualquer coisa do tipo Mas era um momento que eu estava lá Saco cheio esperando Alguma coisa que não era pra mim E tinha uma calculadora lá em cima da mesa E eu peguei a calculadora E sem ter o que fazer Fiquei digitando umas coisas lá Lá pelas tantas Eu digitei 9 vezes 9 Aí apareceu lá 81 Aí depois eu digitei 999 vezes 999 Aí apareceu lá 998001 Aí eu digitei 9999 vezes 9999 Aí eu comecei a perceber que Opa, peraí O número está muito Estou percebendo Estou percebendo um padrão aqui Aí Aí eu comecei a me interessar por isso E aí desenvolvi o padrão do 9 vezes 9 Aí eu falei Pô, mas será que todo mundo... Então, N9 Um número composto de N algarismos 9 Multiplicado por um número composto de P algarismos 9 Ele vai dar N menos P Algarismos 9 8 Aliás N menos 1 Algarismos 9 8 N menos P Algarismos 8 Acho que é Depois N menos 1 Algarismos 0 E 1 No final É muito doido, né? Desculpa a imprecisão Eu tenho escrito Prova do mesmo jeito Prova do mesmo jeito Que a gente fez naquele outro lado Sim, sem sombra É um pouco mais difícil Mas prova Aí Aí eu fui Enfim Pô, e vamos ver o 1 Aí o 1 também tem uma regra de formação Essa é até mais fácil 11 vezes 11 dá 121 111 vezes 111 A dica é assim Se o número é feito por algarismos 1 Multiplicado por um número que é feito por algarismos 1 O resultado tem um algarismo a menos Do que a soma dos algarismos do primeiro com o segundo Então 111 vezes 111 Vai ter um número que tem 5 algarismos E vai sempre começar por um E sempre terminar por um E aí você vai fazendo 1, 2, 3, 2, 1 É escadinha, salve dessa Eu lembro dessa aí Pois é Aí você brinca um pouco mais Que é quando você tem uma quantidade de algarismos Diferente uma do outro Aí vai ficar Por exemplo Se der 6 assim Aí vai ficar 1, 1 1, 2, 3, 3, 2, 1 Tem um patamar Então você vai crescendo assim E chega no patamar Tem um patamar Aí você E o do 1 com 9 Aí você descobre que Olha que doido A do 1 com 9 É exatamente a mesma regra do 3 com 3 Porque um monte de 9 Vezes um monte de 1 É igual ao mesmo monte de 3 Vezes um mesmo monte de 3 Coisas malucas E só mais recentemente Então a do 1, do 9 Porque a do 2, por exemplo Mas essa propriedade Essa equivalência que você falou É fácil de ver, né? Não sei se é fácil de ver, não É sim É sim É sim 9, 9, 9, 9, 9, 9 Vezes um, um, um É a mesma coisa que 9 vezes Um, um, um Vezes um, um, um Aí esse 9 você divide em 3 vezes 3 Joga um 3 para um Um 3 para o outro Fica 3 vezes 3 3 vezes 3 vezes 3 É verdade Tem razão Tem razão Aí, muito bem O que acontece Isso tudo eu fiz na calculadora Só que a calculadora tem um limite De dígitos Porque na hora que ultrapassa Esse número de dígitos As calculadoras vão lá Para a potência de 10 E tudo E ferrou, né? Porque eu quero saber os dígitos Aí mais recentemente Você não quer notação científica É claro Não quero nem Explícito É, é Não quero notação científica Nem nada disso Eu quero o dígito E é difícil de ter Com mais dígito, né? Então mais recentemente Então o 2 O que acontecia Do 2 vezes 2 2 vezes 2 2 vezes 2 2 vezes 2 4, 4, 4, 4 4 vezes 4, 4, 4 4 E assim por diante É mais difícil de perceber O padrão Até que há uns 3, 4, 5 anos atrás Não mais do que isso Com o Python Aí eu fiz com o Python E aí com o Python Você consegue botar quantos dígitos você quer Aí eu consegui ver os padrões E aí eu fiz um pequeno script Para fazer 1, 1, 1 1 vezes 1, 1 2, 2, 2 3, 3, 3, 4, 4, 4 5, 5, 5, 5 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8 Não, 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 não Para chegar aos padrões de todos Aí tem uma tabela com todos os Os padrões Mas você concorda que qualquer sequência Do mesmo algarismo Seguido É a mesma coisa que a sequência do 1 Vezes o valor do algarismo Não entendi Uma sequência de N algarismos 2 É a mesma coisa que 2 vezes uma sequência do algarismo 1 Certo Então ele vezes ele mesmo É o quadrado daquele valor do algarismo Vezes a resposta que você já conhece da sequência de 1 É verdade Dá para Colocar No 2, 2, 2, 2, 2 Eu ponho 2 em evidência No 3, 3, 3, 3, 3, 3 Eu ponho 3 em evidência É verdade Você já sabe que a escadinha de 1 É, mas o problema Muito bem Mas o problema É que na hora que você tem um algarismo Que ao ser multiplicado por alguma coisa Vai emprestar para o outro Aí ele vai mudar o outro Entendeu? O problema é o vai 1 Exato O vai 1 vai mudar o cara E aí dá umas sequências muito doidas A do 9 A do 9 Não só porque foi a primeira que eu descobri Eu achei que O 9 é todo especial Tem aquela coisa de fazer a tabuada do 9 Não, mas você sabe de onde que vem isso aí? O lance do 9 ser especial É o fato dele ser o último algarismo Sim, com certeza Da base Essa propriedade funciona também Para o FFFFF em hexadecimal Porque F é o último algarismo da base 16 Sim E toda vez que você tem um número composto Por uma sequência De algarismos que são o último algarismo De sua respectiva base Ele é igual ao antecessor De uma potência daquela base Do 1, 0, 0, 0, 0, 0 Naquela base 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Menos 1 Em qualquer base Vai ser máximo, 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 máximo Algarismo É verdade É, então tem que descobrir a regra agora De FF vezes FF Então, para ver como é Porque é base elevado a N menos 1 Um número de N algarismo N algarismos da base B É equivalente ao valor da base Elevado a N menos 1 Sempre Na base numérica Então, no caso do F Da base 16 O número, sei lá N algarismos F seguidos É exatamente a mesma coisa Que 16 elevado a N menos 1 E aí agora fazer a modificação De NFs vezes NFs O que que acontece Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 Bom, eu tenho Eu tenho Não sei vocês aqui Não sei vocês aqui Mas eu tenho Vai ser escadinha Eu tenho Eu tenho calculadora Eu tenho calculadora em hexadecimal aqui Vamos ver FF Escuta uma coisa Qual que é a regra do 9? N9 vezes N9 dá um número de 2N menos 1 Não, não, não Isso é do 1 Ah, é do 1 Da N9 vezes P9 Dá N mais P algarismos Não, então foi considerado 1 É 1 vezes 1 Na base 16 Vai dar um número Que tem a mesma quantidade de algarismos Da soma dos 2 menos 1 É isso, né? Você falou? Aham Ó, vamos ver 11 Subindo a escadinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 11 vezes 11 Ó, mesma coisa 11 vezes 11 Deu 121 11 em hexa Vezes 11 em hexa Deu 121 Mas quando passar de Quando passar de 18 algarismos Vai chegar no A Vamos ver 111 Vai continuar subindo Na verdade, podia fazer o quadrado, né? Pra começar com a mesma quantidade de algoritmos Mesma quantidade Ó lá 1, 2, 3, 11 Dá a mesma coisa Porque essa propriedade não é o número 111 Você tem toda a razão Eu sei Não é o número 111 Vezes o número 111 É um número Mas chega no algaritmo Nos algaritmos A, B, C, D também Não, tudo bem O que eu tô falando Que o resposta é a mesma Porque não é 111 vezes 111 Não é isso É 1, 1, 1 Vezes 1, 1, 1 Independente de qual seja a base É que quando passar mais Vamos ver 4 algarismos Tá de boa 5 algarismos É Preciso ver com 10 algarismos Essa calculadora aqui já não rola Já deu infinito aqui Quando que passa a ser do 9? A escadinha tem que subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A Sim Pelo menos até o A Pra voltar pro 9, né? Não, vai Ela vai até F, né? Vai até F, claro Mas pra gente começar a ver Evidência disso Teria que chegar nos primeiros Algarismos Mais do que 10, né? É, mas tá na cara Que vai dar a mesma resposta Tá na cara que vai dar Porque é uma propriedade Claro Não tem Vai ter essa escadinha Em qualquer coisa Não, e ela se demonstrou aqui, né? 11 Isso aqui é hexadecimal Vezes 11 Dá 1, 2, 1 Em hexadecimal Também Que é 289 Ou seja 11 Que é o mesmo que 17 17 ao quadrado Dá 289 E dá 1, 2, 1 É a mesma coisa Então Dá até pra calcular Se a gente contar a quantidade de algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 São 9 algarismos Certo? Aí A B C D E F Mais 5 São 14 algarismos Então pra dar essa coisa completa É que você não conta o zero também É que você não conta o zero, né? Não, não conta o zero O zero não aparece De 1 até F São 15 São 15 De 1 até F são 15 Não 14 Tem razão É É sempre A base menos 1, né? Então 15 Então 15 15 mais 15 Quanto dá? 30 30 Não, mas aí repete, né? 15 mais 14 Que é pra eu fazer 15 E depois 14 descendo, certo? Não vou contar o F duas vezes Certo? Então 29 29 Então 30 Então 15 Uns Vezes 15 Uns Vai dar isso 1, 2, 3, 4, 5 A F E D C Aham Sim Essa é Não é incrível Se fizer uma coisa tão grande Tão fácil, né? Pois é Eu acho que 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 isso é um aspecto Da 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 matemática Que às vezes a galera Porque assim Vamos combinar Que muito provavelmente Isso é absolutamente inútil Talvez Sim Mas é feito poesia isso Né? Porque ao ver essa coisa Se você tem a percepção Pra isso Você enxerga como poesia É bonito isso É uma coisa Sim Né? É uma coisa que Pelo menos pra mim Dá essa sensação Vejo a beleza disso Isso Isso emociona E tal Mostra uma coisa bacana Tal e qual Uma poesia Que também A gente poderia pensar Que a princípio Seria Inútil Né? Sim Olha Agora vamos pra um negócio Muito mais mundano Pé no chão Que não me deixa feliz Que é o fato De eu ter comprado Inkscape 1.02 No meu computador E ele não tem o bug Tal e qual o meu Tal e qual o seu Então significa Que esse bug Vai voltar ainda Uma versão Mais Mas em qual versão Que você reproduziu O bug Bom Eu achei o bug Na última Versão Mais nova Na versão Na versão cabeça Do git Na versão de hoje E aí teve um cara Que viu Ah mas Um ano atrás Um ano atrás Não tinha o bug E passou a ter Só que De lá de um ano Atrás Pra agora Voltou Na 1.02 A não ter o bug E mais pra frente Deve ter sido Reintroduzido esse bug Então mas A tag da 1.02 É de que dia Escape 1.02 Deixa eu ver aqui Onde que tá aqui Eu tinha visto Acho que eu fechei a aba Eu vou olhar de novo aqui Não taguearam 1.03 Ainda Nem 1.02 Ponto Qualquer coisa Também Não 1.03 Eu acho que não teve Teve 1.02 Depois teve 1.1 Eu acho É Git log Tá Então A 1.02 É de 15 de janeiro De 2021 Só que o rapaz Lá No issue tracker Do Inkscape Viu Que esse bug Existia E deixou de existir Num commit específico Anterior A isso Lá pra 2020 Mas aqui você compilou E que deu bug É a 1.1 A ultíssima A última Depois da 1.1 O que vai ser O que vai ser E na 1.1 Você experimentou Ou não Não Ainda não Posso testar também Porque aí fica mais fácil Porque aí vai ser Isso Cada vez menos Menos diferença De correto Então vou Git checkout Inkscape 1.1 Underscore 1 É isso 1.1 Vou fazer o checkout Da versão 1.1 Inkscape No git E vou dar o make Vou compilar É Eu não vou esperar Que eu vou dormir antes São 40 minutos Pra compilar Não necessariamente Não necessariamente Aquilo que eu falei É Depois que você compilou Uma vez A compilação é mais rápida Mesmo mudando de versão Ah Depende Pode ser mudado Bastante coisa Pode ser Mas ele Quem é que tem Onde é que fica guardado Essa informação De que aquele código Que foi compilado Não teve alteração Como você não teve alteração Ué Pra não precisar compilar De novo Ah O sistema de build Ele vê o timestamp Da última modificação Do arquivo binário Do arquivo objeto Que foi gerado A partir de um código C E se o código objeto Gerado a partir de um código C Tem um timestamp Mais novo Não Se o código C Tem um timestamp Mais recente Do que o código objeto Aí ele recompila Aquele código objeto E como o código fonte Ele é todo fatiadinho Em um monte de códigos Que são Você gera o código objeto Primeiro E só no final Você linka tudo junto Então as coisas Cujo código fonte Tem a mesma idade Ou é mais antigo Do que o binário Tudo bem Só quando o código fonte É mais novo do que o binário Tem que recompilar Pra gerar o objeto E aí Por causa disso Às vezes você consegue Recompilar Depois é que O linker Junta isso tudo O linker Junta todos os códigos Que os objetos Em um binário Só Na verdade Eu acho que Quando ele linka Ele linka Submódulos E depois Todos os submódulos Ele linka No binário É esse mesmo processo Acontece Pra compilar Kernel Pra compilar É Sim É uma boa prática Imagina se você tivesse Compilado tudo do zero É Inclusive Inclusive Tem muita gente Que tem o hábito De dar o make clean Toda vez Isso é Na verdade Quando a gente faz O empacotamento A gente sempre faz O clean Aliás É automático O clean Porque você está criando Uma receita De bolo Que você quer Pelo que seja Reprodutivo Exatamente Então Sim Inclusive Um dos testes É ver se compila Duas vezes Você sempre tem que testar Depois que você fez Uma alteração Se compila Duas vezes Porque Pode compilar A primeira Mas pode não compilar A segunda Justamente porque O clean Não apagou Tudo que precisava Apagar E aí dá algum problema A gente sempre compila Duas vezes Pra testar É Ó Eu mudei aqui Mudei a versão Do git Pra versão 1.1 Que está tagueada E ele está compilando Mas está no 0% Está desde o 0% Sabe por quê? Que como é Uma quantidade Muito grande De modificações Provavelmente Alguém Em algum momento Entre essas duas versões Mexeu num cabeçalho Um ponto H E o ponto H Talvez um ponto H Muito central Do código Que todos os outros códigos Incluem aquele ponto H Ou grande parte deles Então aí Na prática Tudo tem que ser recopilado Porque quando você mexe Num cabeçalho Todo mundo que inclui Aquele cabeçalho Vai ser afetado também Claro Então é Isso aqui vai Uns 40 minutos ainda Pra compilar de novo É Mas então Vamos ter que fazer A bissecção de novo Porque parece que o bug A instância mais recente Da reintrodução Desse bug Ou seja Da regressão Desse bug É mais recente Que dois anos atrás Então a gente tem que fazer Uma nova bissecção Pra achar Essa ocorrência Mais recente Pra ver onde é que está A zika No código fonte É Eu vou deixar a madrugada Aqui compilando Vou dormir Mas é isso aí Bom Então eu vou Eu vou Parar aqui A gravação Aliás eu poderia fazer Um Make Ponto e vírgula Shutdown Menos H Não Compila e desliga Tá certo Era uma boa prática É isso aí Deixa eu desligar aqui A gravação Tá certo